Bom, amores, então vamos começar. Estou com essa cara de sono porque, gente, que era só agora? 6 e 25 da manhã. Então a gente vai ter que fazer uma maquiagem assim, mais pro dia a dia, tá? Uma maquiagem pra eu trabalhar. Então eu vou começar usando esse hidratante aqui, facial, que eu recebi nessa caixinha aqui, ó, que é I Make Box. Olha que legal. Não é publi, gente, mas veio várias coisinhas legais aqui dentro. Veio esse hidratante, esse BB Cream da Hedmon e um ato de sobrancelha. Depois do hidratante, gente, vocês verem com um protetor. É umas camadinhas de coisa que precisa passar pro dia a dia mais chatinha. do que pra maquiagem, assim, de fim de semana e tudo mais. Protetor aplicado eu vou pra minha base favorita do dia a dia, que é a da MAC, a Pro Longwear. A minha cor é NC35. É, a basezinha é um pouquinho cara, né? Mas, gente, é a base que consegue durar o dia inteiro pra mim. Eu vou aplicar com a esponjinha. Pra mim é a única base que não derrete e chega no final do dia eu consigo tocar o meu rosto sem que ele derreta todo na minha mão, sabe? A Pro Longwear não é a base com a cobertura do século. Ela tem cobertura sim, só que não é aquele rebocão. Porque é uma base pra durar mesmo. Depois de aplicar a base, eu vou corrigir minha sobrancelha. Depois de aplicar a base, eu vou corrigir minha sobrancelha. Com esse... Essa pastinha aqui da Colourpop. Agora vamos pro corretivo. Eu vou dar um recortezinho aqui na sobrancelha básico. Geralmente eu não faço esse recortezinho na sobrancelha, gente, mas eu tô muito peluda na sobrancelha. Então, pra ajudar. Melhor que eu tô branca, né, gente? Tanta coisa... Que... Corretivo... Agora, vou usar também o meu da MAC, que é o Pro Longwear. Agora, eu vou aplicar esse contorno aqui da Brutavares. Ficou esse aqui, que é um pouquinho mais acinzentado por cima, só pra não ficar tão vermelhão. Venho pra testa também. Eu com esse mesmo contorninho escuro, venho pro nariz. Com esse pincelzinho, eu venho com essa aqui douradinha. Esse iluminador. E faço por cima desse... Blush. Com o pincel menor, eu venho com esse aqui. Da Colourpop. Porque, assim, gente, eu faço iluminador pra eu ir trabalhar também. Agora, eu vou colocar cola nos cílios, porque, sim, gente, eu vou trabalhar de cílios postiços. Inclusive, as pessoas do meu trabalho são super acostumadas. Pra você que tem vergonha... Cara... Não tem. Cada um tem seu jeito, todo mundo respeita e já era. De batom, eu vou usar esse aqui, que é o 13, da Ruby Rose. Olha que batom lindo, gente. É da Ruby Rose. É a cor 13. Bem batonzão, cor de boca. E agora, eu vou passar o rímel antes de colar os cílios. Esse rímel aqui. Ó, muita gente poderia sair com a maquiagem assim, né? Pessoas que são mais discretas. No caso, não é o meu. Então, eu faço make mais forte pra trabalhar mesmo. Porque é o jeito que eu gosto, né? Eu gosto de investir na pele, porque eu acho que dura mais. E também, no tratamento da pele, passar protetor, passar hidratante. Eu gosto de fazer isso no dia a dia e tá fazendo a diferença pra mim. Agora eu vou colar os cílios. Ó como fica lindo, gente. Fica diferente. Não adianta a gente ficar mais... Mega. E uma dica boa, vou soltar o cabelo aqui. Essa colinha de cílios aqui, gente, que é da Yenvy. Eu acho que é isso, que é essa aqui da tampa dourada. Essa cola, meus cílios ficam grudados o dia inteiro nos meus olhos. Não sai por nada. E eu amo, super recomendo pra vocês. Porque é aquela colinha porrita, sabe? Que não sai, não fica descolando. Até pra você ir pra alguma festa, alguma coisa, é bom comprar. E é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse Se Arrume Comigo. Barra Make para o Trabalho. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, clique em gostei. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E é isso, que agora eu já estou atrasada para trabalhar. Estou partindo. Essa é a maquiagem que eu faço sempre. Às vezes eu faço um delineadinho. Mas nada demais. E é isso. Um beijo. Fique com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.